Sejam todos muito bem-vindos ao Como Você Fez Isso. Primeiro, eu estou muito feliz, dona Fabiana, você aqui ao meu lado, para abrir esse novo projeto. Há já um tempo a gente vem ensaiando, a gente vem preparando com detalhes, com carinho, para trazer um projeto que vai fazer muita diferença na sua vida, eu tenho certeza, porque aqui a gente vai dar o nosso melhor para trazer as melhores histórias, boas práticas, abrir realmente a caixa de ferramentas de pessoas muito bem-sucedidas em algum feito. Então, seja muito bem-vindo ao Como Você Fez Isso. É um podcast onde a gente vai trazer pessoas que fizeram grandes feitos e de diversas áreas, e elas vão abrir a sua caminhada para realmente não contar todos os segredos. E, obviamente, quando a gente fala segredos, a gente acredita demais que o sucesso deixa rastro. Então, Como Você Fez Isso nasceu com este propósito, para que chegue até você boas práticas, insights de grandes pessoas para fazer com que os seus projetos, para fazer com que as suas metas, para fazer com que você alcance os seus objetivos. E, amor, eu estou feliz por dividir esse projeto com você. Eu estava tão animado, cara, pela estreia. Primeiro, me deu essa abstinência aqui de gravar um podcast. O que vamos fazer? Para onde vamos? O que vamos fazer? A galera desse tempo, como assim? Não. Então, eu acho que esse projeto, ele sintetiza tudo o que a gente acredita, tudo o que a gente gosta. A gente adora bater papo. E, já, já vou apresentar o nosso convidado aqui, o nosso primeiro convidado, que eu sou fã. Primeiro, a gente vai saber também se gostaram do cenário novo. Ainda tem algumas coisas a mais para a gente dar uns incrementos, mas... E vocês vão ver coisas novas chegando, cenário novo. A gente vai trazer muita coisa bacana nos próximos episódios. Então, que bom ter você com a gente. Obrigado pela tua confiança de estar junto com você e mais o projeto. As pessoas acharam que a gente não ia fazer mais podcast, mas mal vocês sabiam que estavam com planos ambiciosos aqui do outro lado, né? É isso. Então, vamos lá. Vamos receber ele. Ó, primeiro, eu vou receber ele. Esse cara que eu sou fã de carteirinha. Esse cara que vai nos explicar como que ele fez isso. Como ele fez isso. Como ele saiu da periferia do Rio de Janeiro e se transformou no dono de um clube norte-americano, da MLS, se vendeu o clube. É um cara que tem uma história que inspira empreendedores, que inspira vendedores pelo Brasil e pelo mundo inteiro, né? Esse cara tem uma história de vida maravilhosa, então... Como ele saiu da periferia. Como ele saiu da periferia. Para a lista da Forbes. Para a lista da Forbes de bilionários. Então, como ele fez isso? Então, primeiro, eu queria que todo mundo desse uma salva de palmas para a Flávia Augusto da Silva. Obrigado. Flávia, como você fez isso? Tá bonito isso aqui, hein, cara? Gostou? Como é que vocês fizeram isso? Tá bonito pra caramba, hein? E aí? Obrigado por estar aqui, viu? Parabéns pelo novo projeto. É um prazer, uma honra para mim participar. Desejo muito sucesso. Vocês merecem. Então, primeiro, você está estreando essa cadeira. Eu tenho certeza que, como você fez isso, ele vai trazer, de maneira muito prática, grandes insights. Porque eu acho que a grande função de qualquer pessoa que está trocando é trazer provocações, um bom conteúdo. E, obviamente, a gente vai começar, né? Eu quero muito saber e eu vou tentar ir para pontos diferentes da sua história. Acho que, principalmente, como você fez isso, cara? Você estava dando um dado antes de abrir aqui o podcast, né? Até eu não sabia. Você falou que essa mobilidade social, né? Demora oito gerações para uma pessoa sair da zona lá embaixo, né? De uma zona de pobreza. E ali é o topo da cadeia alimentar. Geralmente demora oito... Não, até a classe média. Até a classe média? É. Cara, até a classe média? Da pobreza, a classe média são oito gerações. Oito gerações. Oito gerações. Segundo estudo. Você, em 18 anos, saltou lá de baixo, lá para cima, cara, né? Foi do segundo andar ali. Não vou falar primeiro andar, né? Vou falar um segundo andar ali. Não, segundo andar lá para cobertura. Como você fez isso? Olha, eu acho que eu recebi um exemplo muito legal. Porque minha avó foi lavadeira. Como chamava essa vozinha? Irassema. Irassema. Minha avó partiu em 2021. Sim, eu lembro. Eu fui criado pela minha avó. Criado literalmente, assim? Literalmente porque minha mãe trabalhava fora, tinha dois empregos. E meu pai era militar. Então, era com a minha avó que eu ficava. Então, desde pequenininho, com a minha avó. Então, eu sou o cara criado por vó. E a dona Irassema, ela, aos trinta e poucos anos de idade, foi abandonada pelo marido. E ela tinha três filhos. E ela não trabalhava. Você chegou a conhecer seu avô? Cheguei a conhecer. E ela, com esses três filhos, ela criou esses três filhos lavando roupa. Então, ela foi aquela mulher que andava com uma trouxa de roupa equilibrando na cabeça. Sabe? Aquela imagem. Uma mulher com uma trouxa de roupa na cabeça andando na rua. Ela pegava as roupas das clientes. Ela começou a empreender. Esse foi o empreendimento dela. Ela pegava a roupa, lavava a roupa, secava a roupa, passava a roupa e entregava de volta. Só que não tinha máquina de lavar, nem máquina de secar. Era na mão. Era na unha. Não é? Secava de madrugada. Ela trabalhava o dia inteiro nisso daí. E essa foi a escolha que ela fez para poder criar três filhos. Então, foi assim que ela fez isso. Como é que ela fez isso? Ela fez assim. Ela teve uma vida pautada em, basicamente, três pilares. A fé. Era uma mulher de fé. Ela era minha... Meu patrimônio de orações era minha avó. Mulher de fé. Dois. Um amor incrível para aqueles três crianças. Três filhos. Então, o segundo pilar dela foi o amor. Fé, amor. E terceiro pilar, trabalho. O trabalho era um pilar forte. Da vida dela. Fé, amor e trabalho. Esse é o pilar da dona Irassema, que fez com que ela, em 10, 15 anos, tivesse criado esses três filhos, vivendo numa extrema dificuldade. Os três se formaram na faculdade com ela, trabalhando desse jeito. Ou seja, ela levou os três à faculdade e que, através do estudo, eles já tiveram uma melhora de vida. Então, minha mãe e os meus tios foram pessoas de classe média baixa. Mas já tiveram um ganho ali, né? Exatamente. Então, em menos de uma geração... Saiu do segundo andar para o quarto. Eu acho até que saiu de uma pobreza... Não vou dizer extrema, porque eles não passaram fome, porque minha avó... Ralava. Ralava. Mas quase. Quase ali. Um andar de baixo já era fome, entendeu? Sim. Não passaram fome. Mas chegaram numa classe média. Minha mãe foi professora. Hoje ela é aposentada, professora do estado, do município. Ganha um pouquinho, mas dois empregos, trabalhando muito, conseguia ter uma vida digna. Ela era professora de quê? Matemática e ciências. E aí eu nasci numa família em que a mãe era professora, filha da lavadeira. Meu pai, criado praticamente sem pai, no campo, era camponês. E serviu o exército como soldado e ali ficou. Então é um cara que também, estudando, conseguiu se tornar sargento do exército. Ah, é verdade. Você parece sargento. Exato. E aí ele também era uma pessoa que tinha média baixa. Minha mãe com meu pai somados, eu tinha uma família já que não me faltava nada. Eu estudava em escolas públicas, morava na periferia. Eu tinha um apartamentozinho na periferia. Ou seja, eu já acho que meu pai e minha mãe já contrariaram essa estatística. Estudando. Então, o meu caminho foi o estudo. Então assim, eu nasci nessa família e falei, cara, eu vou estudar, porque estudando eu vou evoluir. E essa era a referência que você tinha, né? Um salto numa geração anterior sua foi disso, né? Isso. Eu vou trilhar uma vida acadêmica. Vou, né? Então assim, primeiro eu quis ser oficial da marinha. Já seria uma evolução. Meu pai foi sargento. Eu já começaria como oficial e consegui passar nesse concurso que era dificílimo. Como é que eu fiz isso? Como? Eu, saindo da oitava série, tinha um concurso pra fazer. Minha mãe me colocou numa escola. Pagou lá o salário dela inteiro lá pra eu poder estudar nessa escola. Eu tinha 13 anos. E aí eu consegui passar raspando na oitava série, porque era muito acima do que a escola que eu estudava. E obviamente eu não consegui passar no concurso. Então essa saga foram três anos investindo. Minha mãe investindo dinheiro inteiro do salário dela. E eu ralando, andando muito de ônibus, que era muito longe da minha casa, até conseguir passar. Eu acho que esse foi o meu primeiro salto, sabe? Porque eram 20 mil candidatos pra 200 vagas. Tinha que ser o melhor de 20 mil. Tinha que estar nos primeiros 200. Era muito difícil. E aí no primeiro ano eu tomei pau geral. No segundo ano eu já melhorei. Mas no terceiro ano eu passei. E aí eu já experimentaria uma evolução por conta ali da minha carreira acadêmica, digamos assim. Fui expulso no final do segundo ano. Então voltei e fiz vestibular e ia pra faculdade. Eu ia pra faculdade a fazer ciência da computação. Essa era a minha escolha. E eu escolhi a área de tecnologia, porque lá na década de 90 falava, no futuro tecnologia vai ser interessante. Ou seja, eu já estava num rumo de progredir. Eu já estava no jogo do progresso. Sim. Através da vida acadêmica, que é uma das formas das pessoas evoluírem na vida estudando. A vida acadêmica... É uma forma tradicional. É uma forma tradicional. E você falou que era quantos por vaga? Na Colégio Naval eram mil por vaga. E como que era a tua confiança? Porque todo mundo, às vezes, vê Flávio Augusto, conhece Flávio Augusto, vê, pô, o cara é um tanque ali de confiança, sabe, personalidade forte, de convicção, de certeza. Como é que era você com... Você, por exemplo, quando viu, caramba, 200 por vaga, você é aquele cara que bateu no PT, eu consigo. Como é que era a tua confiança, assim? Isso é muito interessante, Caio. Eu era um dos melhores alunos na minha sala. Mas eu estudava em escola pública. Eu era o melhor ali. E, para mim, o mundo era aquilo. Então, quando eu quis entrar no Colégio Naval, eu pensei, eu vou conseguir. Eu era um cara confiante. Só que, quando eu fui para essa nova escola para me preparar para esse concurso, aí eu percebi que eu estava muito atrás. Caiu a ficha. Que o meu nível era muito baixo. Ele era alto para aquela liga que eu estava jogando. Fui para uma liga diferente, eu vi que eu estava muito atrás. Ali eu acho que eu fiz uma escolha, que eu tive uma reação importante. Porque, quando você percebe que você está muito atrás, primeiro, eu acho positivo uma pessoa cair a sua ficha e ver que não é tão bom quanto pensa. Você não é o cara, você não é tão bom quanto você pensa. E eu lembro que a minha ficha caiu, que eu conheci alunos que eram melhores do que eu, que eu olhava para eles e pensava, aquele cara sabe mais do que eu. E eu me lembro desse meu sentimento. Que na sua roda, até então, você era o melhor. Na minha roda, eu era o melhor. E aí, quando eu tive esse sentimento, eu tinha 13 anos de idade. Eu tinha duas hipóteses. Hipótese número um era achar que eu não era capaz. Eu duvidar da minha capacidade. Não foi essa a minha reação. E não foi essa de forma instintiva. Não é que eu pensei, sabe? Eu reagir de maneira instintiva, assim, não, eu vou conseguir. Eu vou batalhar. Eu vou estudar mais. Entendeu? Então, quando terminou aquele ano e eu não passei, aí eu botei em risco a minha carreira acadêmica. Porque eu não fui para o ensino médio. Todo mundo terminou a oitava série e vai para o ensino médio. Eu não fui para o ensino médio. Eu fiz um curso para me preparar novamente para aquele concurso que acontecia só no final do ano seguinte. Então, você vê, isso já é uma coisa rara para um adolescente, porque um adolescente era muito imediatista. Um ano é uma eternidade. Mas eu já estava fazendo um plano meio de longo prazo na minha cabeça, que era me preparar mais um ano, sacrificar um ano, não ir. Todos os meus amigos foram para a primeira série do ensino médio e eu não fui. Eu fiquei para trás, entre aspas. Mas na minha cabeça eu não estava para trás. Eu estava investindo em mais um ano de preparação, porque eu ia ser oficial. Esse era o meu projeto. E era um ano. Você acredita que você teve esse apoio e essa calma e essa paciência porque era um caminho que o seu pai acreditava que era um caminho bom para você? Isso facilita, Fabi. Não foi pressão do meu pai nem da minha mãe. Foi um caminho que eu escolhi. Eu queria ir ser militar e ir para ser oficial. Uma carreira de oficial vai até almirante ou general ou brigadeiro, dependendo da força que você entrou. Essa era a minha escolha. Meu pai apoiou. Meu pai era militar. Meu pai adorou aquela minha escolha. Eu acho que facilitou, sim, eles entenderem que aquele caminho era um caminho bom. Mas eu tive que convencê-los, porque qualquer filho que chega para o pai e fala eu não vou mais para a escola. Exato. Porque eu quero me preparar. Não é fácil. Eu tive que transmitir para eles convicção que era o que eu queria. Dois. Que eu estava disposto a estudar muito. E eles acreditaram em mim. Eles acreditaram que eu era capaz também. E não só acreditaram na cabeça, como acreditaram também no bolso. A minha mãe tinha dois empregos e dava o salário inteiro de um dos empregos para pagar a mensalidade. E eu tinha que me deslocar por cinco horas de ônibus para ir e para voltar todos os dias. Era bem longe da minha casa. Então, era um projeto de longo prazo. Porque um ano para um adolescente é longo prazo. Era um projeto de longo prazo. Que tinha um alto custo financeiro para os meus pais. E que tinha um esforço de energia muito grande da minha parte. Que envolviam cinco horas de ida e volta de ônibus. Mais uma carga de estudo muito alta. Para no final do ano, sem nenhuma garantia, eu fazer um concurso. Então, aí a gente já pega algumas ferramentas dessa sua caixa que você utilizou para fazer isso. Quando a gente pergunta como você fez isso, já fica claro que nessa parte da sua história, que primeiro, a pitada de ousadia. De você renegar o caminho comum, o caminho das massas. A maioria dos seus amigos foi para lá. Você falou, vou para cá. Você resistir a uma recompensa instantânea. Que, entre aspas, na cabeça de todo mundo você estava perdendo, mas nas suas você estava ganhando. Então, isso começa a ser elementos. Eu acho, concordo. Eu acho que teve o risco. Eu tive que lidar com esse risco. Outra, eu tive que lidar com a reprovação das pessoas. Porque para todo mundo que eu estava fazendo, é uma doideira. Pô, esse garoto saiu da escola. Eu saí da escola. Na itava séria, eu não fui para o ensino médio. Entre aspas, saiu da escola vagabundo. Eu saí da escola para fazer um curso. Mas saí. E se eu não passasse? Perderia um ano. Mas na minha cabeça não era perder. Na minha cabeça era ganhar. Você estava investindo um ano. Era ganhar um ano, investindo para poder ganhar um ano. Então, a gente foi lá em 1986. A gente assumiu esse projeto. E aí eu fui. Começou em março, ano letivo. E o concurso era em dezembro. Então, foram aí nove meses de estudo intenso. Estudei bastante. Mas muito mesmo. Assim, dez vezes mais do que eu estava acostumado a estudar. Mergulhei de um jeito assim. E assim, com 14 anos. Agora com 14. No segundo ano. Já com 14 anos de idade. Você entrou no colégio naval, você tinha 16. Então, eu... 14. No final desse ano eu tinha 14, né? 14. Eu não passei de novo. É, porque você não passou. Você entrou mais um ano e aí você passou. Aí, quando eu não passei nesse ano. Sentei de novo com os meus pais. E eles viram que eu progredi. No primeiro ano, entre os 20 mil, eu devo ter ficado entre os 25 mil primeiros. Sei lá. Entre os 20 mil. Entre os 17 mil primeiros eu devo ter ficado. Nesse segundo ano, eu devo ter ficado entre os 2 mil primeiros. Melhorei bastante, né? Muito. Mas não era o suficiente. E aí eu falei pra eles. Olha, eu quero fazer de novo. Gostaria de fazer de novo. Eu tenho certeza que esse ano eu passo. Tenho certeza absoluta. E eles viram a minha dedicação. Eles viram a minha dedicação. Viram que não era conversa. Viram que eu queria. E ao mesmo tempo eles viram o resultado também. Não é verdade? E você viu também o resultado. E aí eu lembro que minha mãe falou assim. Você não quer então fazer assim? Olha, vai pro ensino médio. Começa o primeiro ano. E aí, caso você não passe, você não perdeu um ano. É aquele meio termo, sabe? Fazer um red aqui, né? Exato. Mas se você passar, aí beleza. Aí você vai e faz de novo o primeiro ano. Porque o Colégio Naval era um ensino médio. Eu começaria o ensino médio no Colégio Naval. E aí eu falei, olha, não faz sentido. Eu vou passar. Tenho certeza. Esse ano eu tenho certeza. Esse ano eu tenho certeza que eu vou passar. E não faz sentido. Eu vou perder tempo. Eu prefiro o all-in. Não usei esse termo, né? Mas o que eu quis dizer era isso. Eu prefiro apostar todas as fichas nisso. Eu tenho certeza que eu vou passar. E eles toparam também. Acho que também fica aí o apoio dos pais. Eu tô com uma pergunta aqui. Fala. Como você fez pro shift de mentalidade? Já vamos dar um pouquinho mais pra frente. De você ser expulso de algo que foi um esforço tão grande pra você estar lá. Isso é interessante porque, primeiro, você ficou três anos. Eu não tinha noção de quanto foi esse esforço pra ele estar lá. Eu achava que tinha sido algo diferente, sabe? Muita gente pensa, e ele desistiu rápido, entre aspas, né? Você ficou oito meses pra ver, pô, não é aqui. Ficou três anos pra entrar. Isso é interessante falar porque às vezes as pessoas acham que é aquele caminho. E justamente porque teve tanto esforço, teve tanta edificação, você chegou naquele caminho. E aí você fala, cara, não é esse caminho. E aí você quer insistir naquele caminho só por conta de todo o esforço que você teve pra trás, sabe? Sim. Foram três anos de muito esforço financeiro. Que pra minha família era muito dinheiro. De energia, de tempo, de dedicação. Quando eu passei, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Foi o momento que eu... Como é que é? Chegava uma carta? O que que era? Não, você ia na banca de jornal, comprava um jornal... É um pouco antes, amor. Comprava um jornal... Naquela época, os terráqueos liam o jornal, né? Isso. E os jornais tinham lá a lista dos aprovados, entendeu? Então tinha o dia do resultado. Então você imagina a noite anterior do resultado. Cara, quase não dormi na noite anterior do resultado. E aí eu fui lá no outro dia... Eu já sabia que eu tinha passado. Eu fiz três concursos, né? O concurso da Marinha e do Exército Aeronáutico. Eu passei nos três. Da Aeronáutica é para ser aviador, né? Eu passei em nono no Brasil, ou seja, mais de... Acho que do Aeronáutico tinha mais de 30 mil candidatos. E aí passei em 24º na Marinha e 7º no Exército e 7º na Marinha. Então eu escolhi para onde eu fui. E eu escolhi a Marinha. Por quê? Curiosidade. Era o mais difícil, era o concurso mais difícil. Não tinha um motivo muito vocacional. Eu era um garoto de 15 anos de idade, entendeu? E o mais difícil é considerado até hoje uma das provas mais difíceis do Brasil. E eu... Eu falei, cara, esse é o mais difícil. Eu escolhi a Marinha porque era o mais difícil. E dois que eram no Rio, eram em Angra dos Reis. A do Exército era em Campinas. E da Aeronáutica era em Barbacena, em Minas Gerais. E aí eu escolhi a Marinha. Então o que acontece? Foi um dos dias mais felizes. Porque eu fui lá, peguei lista de aprovados. Quando eu vi, comecei a já tremer, já nervoso. E comecei a olhar os nomes, não vi o meu nome de primeira. E aí voltei, mas como assim? Eu tinha certeza que eu tinha passado. Eu fui bem na prova, né? Sim. E aí achei meu nome. Cara, quando eu vi o meu nome ali, Flávio Augusto da Cine... Inclusive eu tenho essa imagem. Vamos botar essa imagem aí para a galera. Aí eu tenho essa lista, inclusive. Está ali meu nome sublinhado ali. Quando eu vi o meu nome, cara, foi uma alegria intensa, né? E aí eu fui para casa, peguei o jornal, fui para casa. Aí todo mundo me esperando chegar em casa. Imagina, meus pais. Minha pai, minha mãe, todo mundo esperando. Era um domingo. E aí eu fiz aquela cara de triste. Cheguei com cara de triste. E aí eu mostrei para eles. Foi aquela felicidade. Uma felicidade imensa. Ou seja, mas a felicidade é uma conquista. Era a felicidade alguma coisa que eu queria muito. É o sentimento de alguém, de um atleta que sobe no pódio. Consegui a medalha que você está recebendo. Aquilo ali era o mesmo sucesso que eu persegui. Tá. Então eu experimentei isso com 15 anos de idade. Eu aprendi com 15 anos de idade que eu poderia... Essa foto, né? Essa foto foi quando eu entrei no Colégio Naval. Foi o seu primeiro dia. Foi no primeiro ano essa foto. Tá. Não é? E esse é o meu pai que está aí do lado. Então o que acontece? Aquilo ali foi uma vitória. Agora, voltando à tua pergunta, Fabi. No dia 3 de fevereiro de 88, foi o dia que eu entrei no ônibus. Um ônibus especial que foi alugado para todos os alunos que tinham sido aprovados. Para ir embora de casa. Então, dia 3 de fevereiro foi o dia que eu arrumei as minhas malas com 15 anos de idade e saí de casa. Eu saí de casa com 15 anos pela primeira vez. Arrumei as minhas malas com as minhas roupas. Meu pai e minha mãe me levaram lá no... Rodoviário, sim. Não, era no distrito Naval. Era lá num local da Marinha. Que de lá sairia um ônibus especial da Marinha que nos levaria para o colégio. Rodoviário é doido. E aí a gente saiu. Imagina. Eu fiquei imaginando meu pai e minha mãe, o sentimento deles. 15 anos. Com 15 anos, o aperto no coração, a felicidade. E ao mesmo tempo aquele aperto, o filho indo embora. Você ia ficar de segunda a sexta no colégio e voltaria no final de semana? Segunda a sexta no colégio. Os primeiros 40 dias ficaria fora. Os primeiros 40 dias distante, direto. E depois a cada final de semana voltaria para casa. Bom, fui eu. Fui embora. Entrei no ônibus. Bacana, ônibus bonito, muito feliz. Cheguei no colégio naval. É um paraíso, né? Um paraíso, né? Em Angra dos Reis. Um lugar maravilhoso. Era numa encosta de uma montanha, na frente para o mar. Uma estrutura espetacular. Um negócio sensacional. E eu cheguei no colégio naval. Cheguei lá, tinha uma banda nos recebendo. Tocando o hino nacional. E a gente ali formado para entrar. O herói, né? Os heróis. Heróis chegando, entendeu? E aí eu conhecendo meus amigos do Brasil inteiro. Isso que a gente chama de encantamento do cliente, né? Nossa, só a gente... E você estava de fada com essa cordinha? Não, de fada, nada. Não tinha nada ainda? Não tinha nada. Eu estava entrando. Eu estava entrando ali de calçadinhos ali, entendeu? Mas vou receber minha armadura. Vou receber, cara. E aí, feliz. O cara recebendo bandinha, cerimônia, glamour lá em cima. E eu conhecendo os meus amigos. Só gente inteligente. Só gente que tinha passado também. Todo mundo muito feliz realizando um sonho. E a gente entrou ali, passou por aquela... Pela entrada do colégio. E aí a gente sentou num pátio ali, em volta das árvores ali, todo mundo... E olha, vocês sentam aqui e ficam aguardando. Ficamos ali uma meia hora esperando. Ali começou o formato do treinamento militar. Ali começou o processo. Como assim? O processo de treinamento militar. Ali, naquela hora já. A partir daquele momento. Meia hora depois. Dez minutos depois que começou esse processo, eu pensei. Isso aqui não é pra mim. Mentira. Dez minutos. Em dez minutos depois que começou o processo, eu falei. Eu não acredito que eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Veio uma bad absurda. Não foi uma bad. Foi uma perplexidade. Uma perplexidade. Porque, na realidade, o que que acontece? O processo de treinamento militar, ele precisa ser como ele é. Porque o militar é um cara que carrega uma arma e vai pra uma guerra. Ele é um cara que precisa obedecer hierarquia. Ele precisa estar dentro de um formato padronizado. E de uma rotina repetitiva. Pra que ele tenha respostas automáticas. Num momento de uma guerra. O militar é preparado para a guerra. Então, o treinamento militar é um treinamento de estímulo e resposta. Ele não precisa pensar. Não tem pensar. Não tem questionar. Não tem criar. Não tem analisar. É responder. Não tem inovar. Não tem inovar. Não tem all in. Não tem risco. Você obedece um processo. Então, todo o processo de treinamento militar leva em conta esse princípio. E, a partir do momento que eu comecei a ser enquadrado nesse princípio, a minha natureza questionadora, a minha natureza criativa, a minha natureza inovadora... Mas que talvez você ainda não tinha consciência que você era dessa forma. Eu não tinha nem a consciência que eu era assim, como não tinha a consciência de que o militarismo era como é. Tá. Eu não tinha a menor noção disso. E o que, portanto, que eu estou concluindo agora, descrevendo aqui, não era algo que eu concluí dez minutos depois. Eu só concluí, assim, o que eu estou fazendo aqui. Não é que eu cheguei a essa concluir... Uma análise. Não é que eu analisei e falei assim, isso aqui não é para mim, tchau, eu vou embora. Não. Primeiro, eu estava feliz por estar lá. E ainda estava feliz. Segundo, meus pais estavam orgulhosos de mim. Terceiro, eles investiram dinheiro e tempo. E acreditaram em mim. Quarto, a vizinhança inteira tinha orgulho do cara da periferia que vai ser oficial. Era todo um contexto social e familiar que me deixava dentro da escolha que eu fiz, ninguém me forçou. Ainda mais desesperado. Num processo de conflito. Exato. Então eu vivi dois anos, eu fiquei dois anos na Marinha em conflito. Entre o que eu era, o que o sistema ali dentro queria que eu me tornasse. E aí sim, de maneira inconsciente, eu reagia, não queria me tornar aquilo que o sistema me tornava. Queria que eu me tornasse. E aí, a partir desse momento, ali dentro, eu comecei a criar algumas táticas para mudar o sistema. Olha que presunção, né? Uma pretensão absurda. Eu, um moleque ali de 15, 16 anos, 17 anos, vou querer mudar o sistema da Marinha. Isso não existe, entendeu? Então, o resultado desse conflito, em dois anos, foi que eu fui expulso. Esse foi o resultado. E aí você ficou feliz. E eu fiquei feliz. É. E o dia que eu recebi a notícia do meu desligamento, eu senti um alívio absurdo. Eu senti um alívio muito grande. E eu tenho um carinho imenso pelo Colégio Naval. Tenho amigos até hoje, gosto do colégio, gosto das minhas experiências lá. Não me arrependo de ter entrado lá. Aliás, a preparação para passar para lá, para mim, foi a base de muita coisa que eu usei na minha vida depois. Ou seja, a minha autoconfiança de que eu sou capaz de lutar por aquilo que eu quero, até eu conseguir. Isso eu aprendi dos meus 13 aos 15 anos de idade, quando eu passei nesse concurso. E eu me apropriei disso, muito na minha vida. Certo? Só que o seguinte, eu fiquei feliz. Meus pais, não. Por quê? Porque o Colégio Naval, apesar de ser uma escola, ele não tratava você como criança. Ele já tratava como um militar. Então, os seus pais, os meus pais, não eram reportados das coisas que aconteciam. O que meus pais sabiam é que grande parte dos finais de semana eu não voltava para casa. E eu estava ali, impedido de voltar para casa, muito provavelmente, nas minhas punições como aluno. Mas o que você fazia, Flávio? Eu não fazia nada demais. Eu simplesmente não fazia. Não seguia a rotina, não fazia o que tinha que fazer. Eu não era um cara perigoso. Entendeu? Mas era um cara que não me adaptava. Eu reagia. Eu não queria me enquadrar. Eu não queria que a minha identidade fosse violada. existia uma espécie de automatização do estímulo-resposta no comportamento das pessoas que eu reagia e não tinha essa reação automática. Eu gosto da minha autonomia. Até para eu fazer, Caio, um tratamento dentário, eu não tomo gás, entendeu? Eu não sei o que é ficar bêbado. Eu não gosto de perder o meu controle. Dominante na veia. Eu não gosto de perder o meu controle. Então, dentro da marinha, eu também não queria perder o meu controle num treinamento psicológico onde você perde o seu controle e você vira um elemento de respostas automáticas. Eu nunca fui um cara de respostas automáticas. Eu sempre quis pensar pela minha própria cabeça. Só que eu não sabia disso, né? O dia que eu fui desligado, eu fiquei feliz. Ai, cara, que bom. Isso é o melhor para mim. Aí liguei para minha mãe. Falei, mãe, não fica preocupada. Está tudo bem. Não se preocupa. Eu estou feliz. Ai, que bom, Flávio. Que bom. Eu fico... Fica tranquilo. A gente confia em você. Mas o seu pai está muito chateado. E meu pai estava indo lá. Porque o oficial falou, você já está desligado, seus pais já foram comunicados, eles estão vindo para cá. Vai arrumar tua mala agora. Foi assim. E aí, quando meu pai chegou, ele ainda foi lá falar com o comandante para interceder. Tentar pedir uma chance. Coitado do meu pai. E aí, cara, quando a gente voltou para casa, era uma hora e meia de Angra dos Reis até o Rio. Quase duas horas. Foi a viagem inteira em silêncio. E eu? O que é que é? Então, foi muito difícil para o meu pai. Esse processo. Ele não entendia dessa maneira, né? Você tinha desde criança esse objetivo de ser rico? Você tinha aquela coisa... Eu não pensava em ser rico. Eu pensava em melhorar de vida. Vou te dar um exemplo. A minha carreira como oficial já faria eu ganhar talvez duas vezes mais do que o meu pai estava ganhando no final da carreira dele. Então, muito provavelmente, eu terminaria a minha carreira ganhando três ou quatro vezes mais, talvez, do que o meu pai. Isso já era uma evolução. E eu não pensava... Eu não tinha nem condição de referência para saber o que era ser rico. Para mim, isso já era ser rico. Você queria só ir mais longe de onde você estava. Hoje, talvez, as pessoas que ocupem uma função... Se eu estivesse na Marinha hoje, eu estaria ganhando talvez uns 20 mil reais por mês. Já, talvez, para a minha referência, era uma coisa muito boa. Você sabe que uma das perguntas que a gente mais recebe, eu acho que você na caixinha também, é muito comum as pessoas, talvez, elas saibam como elas querem se sentir na questão de liberdade, de confiança, de capacidade, de execução. Ela tem uma noção de que ela quer se sentir assim, mas ela não sabe qual é o caminho por onde ela começa para ir para esse lugar. Como você fez para entender qual era o caminho, já que não era a Marinha? Eu nunca consegui entender qual é o caminho, Fabi, de uma vez. Porque hoje, de trás para frente, a gente já sabe qual é o caminho. Eu sei qual é o caminho. Eu explico para os meus filhos o caminho. Mas quando você não sabe, e as pessoas que vivem na sociedade, elas também não sabem qual é o caminho. Então, eu achava que o meu caminho era esse, ser militar. E eu, talvez, certamente, teria uma vida boa, decente. Uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês, como os meus amigos, provavelmente cãem, hoje, tem uma vida privilegiada em relação à maioria da população. Mas eu não tinha noção do que eu poderia muito mais. Eu faço uma palestra hoje com duração de uma hora e me pagam 490 mil reais por uma palestra de uma hora. Isso seria equivalente a dois anos de salário por uma hora. Mas eu não sabia que isso existia. E nem tampouco como eu poderia chegar a isso. Eu nem planejava, nem desejava isso. Não é? Estava fora do meu escopo. Então, eu sempre pensei, Fabi, no próximo passo. E é muito louco a discrepância dessa sua história. Porque você sai da marinha e vai virar vendedor de curso inglês. Ou seja, parece que você sai do extremo da estabilidade. É do extremo do prestígio para o extremo do desprezo. É mais ou menos assim. Pô, coitado do Flávio, né? Garoto inteligente. Ia ser oficial da marinha. Agora virou vendedor de curso de inglês. Coitado do Flávio. Cara, mas é um shift muito grande assim, Flávio. É um shift muito grande assim. Você, né? Essa pivotada. Ele deu um cavalo de pau num transatlântico. É. Porque você sair da marinha e virar vendedor de curso de inglês 100% variável, né? Teve uma fase antes do vendedor de curso de inglês que era pior, né? Que eu vendia relógio, né? Então, alguém poderia dizer que eu era camelô, né? Alguém poderia dizer que eu era muambeiro. E qual era o teu espírito naquele momento? Você estava querendo achar o quê? Ou o que você estava em busca? Primeira coisa é o seguinte. Quando eu saí da marinha, eu tinha claro. Não, estou tranquilo. Eu passo em qualquer prova que eu quiser. Qualquer concurso público, eu passo. Ou seja, construiu a tua confiança esse episódio. Absolutamente. A minha confiança... Eu não tinha nenhum medo do futuro, Caio. Eu não tinha nenhuma insegurança. Nenhum lamento. Entre essas. Pode vir em qualquer prova que eu estou contra. Eu me garanto. Se eu não conseguir, eu faço de novo. Se eu não conseguir, eu faço de novo até passar. Igual eu fiz da outra vez. Olha. Então, eu estava muito tranquilo. Meu futuro... Tranquilo. Não tinha nenhuma ansiedade. Eu tinha 17 anos nesse momento. Quando eu saí. Então, eu estava absolutamente tranquilo. Faço qualquer prova. E passo. E é uma idade que é o oposto. Onde a maioria das pessoas tem excesso de ansiedade. De ansiedade. Porque não confia em nada. Acho que não vai dar conta de nada. Não vai conseguir fazer nada, né? Exatamente. Eu tinha absolutamente... Total segurança. Mas tinha mesmo. E não tinha necessidades financeiras. Porque eu morava com os meus pais. E minha vida era o quê? Dormia, acordava, almoçava, jantava, estudava. Eu não tinha grandes gastos. Eu morava na periferia do Rio. Não tinha grandes gastos. Então, eu estava tranquilo. Estava tranquilão. Andava de ônibus. Estava acostumado a andar de ônibus. Estava tranquilão. Eu faço uma prova e passo. É isso que estava na minha cabeça. Agora, eu saí no segundo ano do ensino médio. Eu tinha que fazer o terceiro ano. Então, quando eu saí, eu fui fazer o terceiro ano do ensino médio. E naquele ano, no final, eu faria vestibular. Então, qual era o meu novo plano? Qual era o meu novo projeto? Vou fazer o vestibular. Para quê que eu vou fazer? Aí, eu fui procurar saber quais são os vestibulares mais difíceis. Você tinha medicina. Mas tinha alguns que eram mais difíceis que medicina na década de 90. Que era engenharia e ciência da computação. E mecatrônica, que era robótica. A primeira turma da USP de mecatrônica foi naquele ano. E eu, foi dos vestibulares que eu prestei. Mecatrônica na USP, engenharia da computação na Unicamp. E ciência da computação na Universidade Federal Fluminense. Tinha que ser federal, porque eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro para pagar a faculdade. Então, eu me inscrevi nesses três. E escolhi esses três por quê? Porque eu amava? Não, porque eram os mais difíceis. Deve ser bom, né? Se é difícil, deve ser bom. Esse era o meu padrão de escolha, entendeu? Igual eu escolhi a Marinha, que era o mais difícil. Então, esses são os mais difíceis? Então, é nesse que eu vou. O que acontece no meio desse ano? Eu começo a namorar a Luciana. Quando eu começo a namorar a Luciana... Quando você conheceu a Luciana? Ah, eu conheci a Luciana numa reunião de uma igreja, que meu pai era... Nessa reunião, ele era um secretário de sei lá o que lá, de uma associação que tinha. E eu casualmente fui com ele. E ela casualmente foi com uma amiga, que era filha de um outro cara, que era dessa associação. E a gente se conheceu nesse dia. Eu tinha 18 e ela tinha 15. Amor, primeira vista? Não foi, foi a segunda. Foi a segunda vista. Não foi a primeira. Lá vocês se conheceram? A gente se conheceu. E depois a gente se falou e aí começou a namorar. Quando eu comecei a namorar a Luciana, era a minha primeira namorada. Eu tinha 18 anos. Por quê? O que foi a minha vida antes daquilo? Era só estudar, cara. Tinha namorar. Era estudar o tempo todo. Porque eu sabia que estudando eu vou evoluir. Era esse o caminho que eu estava. Quando eu começo a namorar com a Luciana e eu me apaixono por ela de uma maneira muito avassaladora, eu penso, não vou ficar pedindo dinheiro para o meu pai para sair, para ir para o cinema, para poder namorar. Minha moral estava baixa para caramba, porque eu tinha sido expulso, né? Eu preciso ganhar uma grana. Foi aí que eu comecei a vender relógio. Ela achou a mesma conta financeira que a sua? Ou ela era um pouquinho melhor? Muito similar. Similar. É, muito similar. Embora o pai dela tivesse um negócio, o pai dela sempre foi empreendedor, mas estava meio quebrado naquela época. Pacas magras, assim. Bem magra. Bem magra mesmo. Bem... Quase quebrado. E aí, cara, o que acontece? Eu começo a vender. Quando eu começo a vender relógio, começa a entrar dinheiro. E você começa a opar. E eu começo a vender mais. Eu vendia como? Não tinha internet, não tinha nada. Eu vendia o quê? Boca a boca. Além de boca a boca, além dos vizinhos, além de indicação, eu anunciava no jornal de classificado. Vocês lembram disso? Nossa. Jornal de classificado. E aí as pessoas ligavam, eu conversava, ia lá, entregava o produto, comprava. Às vezes eu anunciava o produto, nem tinha o produto, mas o cara dizia que ia comprar, eu ia lá, comprava o produto e vendia. Fazia um dropshipping. Naquela época aí, entendeu? Então, eu comecei a vender relógio, que eu gostava, a mão de relógio. Eu tinha um relógio calculadora, que aí vendia o meu relógio. Eu tive também aqui. Eu troco o canal da TV. Nossa. Vacássio. Vacássio, exatamente. Eu vendi. E aí tinha uns reloginhos da Citizen, que eu adorava. Margem boa aquele, né? Margem boa. Margem boa. É isso. Markup de mais de 100%. É, exatamente. O The Swat também, markup bom. Então, aí eu vendi aquela linha ProMaster da Citizen, que eram uns relóginhos bonitinhos, que pareciam digitais, mas assim, com uns desenhos. Para a época era muito tecnológico. E aí vendi muito desses relógios. Vendi, vendi. E houve um mês desses... Eu acho que eu vendi relógio por uns oito meses, a um ano, quase. Houve um mês que eu ganhei mais que o meu pai e a minha mãe. E aí eu tenho, inclusive... Dá para mostrar para a galera aí? Eu achei esses dias uma agenda minha de 1990. E tinha ali umas anotações minhas de relógio, de margem, quanto eu estava ganhando. Vou botar no ar aí para a galera ver. E o que acontece? E quando eu... Teve um mês que eu ganhei mais que o meu pai e a minha mãe. Eu parei para pensar na vida, cara. Eu sou um cara questionador. Fui, peraí, cara. Tenho 18 anos de idade. Eu já estava independente, financeiramente falando, ali já. Não era muito dinheiro que eu ganhava. Eu devia ganhar uns 3 mil reais por mês, 4 mil. Mas teve um mês que eu ganhei oito. Eu vendi mais. Para mim, a realidade, naquela época, era muito dinheiro. E aí eu comecei a pensar na vida, cara. Questionar a vida. Falei, peraí. Por que as pessoas saem daqui da periferia, 6 da manhã, para chegar lá no centro, 8, 8 e meia da manhã, trabalham o dia inteiro e voltam para ganhar um salário mínimo? Por que as pessoas fazem isso? Não faz sentido isso? É legal, porque você não tinha referência. Nenhuma, Caio. Por exemplo, meu pai era representante comercial. Meu pai vendia peças automotivas. Então, meu pai era aquele cara que saia com a pastinha segunda-feira. Calculadora, catálogo, folder, isso e aquilo. Então, eu meio que me liguei que vendas eram um caminho para eu sustentar a minha vida. Não, meu pai era funcionário público. Você não tinha referência nenhuma. Você não tinha nenhum tio, algum cara que... Nenhum empresário, nada. Meu pai era funcionário público. Minha mãe era funcionária pública. Eu tinha sido funcionário público da marinha. Obviamente. A tua influência te levou para um caminho que você disse não, né? Era o oposto, é. O oposto, mas eu... Não, mas olha como a influência existe. Ele levou o Flávio para esse caminho. Ele só disse não. Eu reagi àquilo ali. Não foi nem... Não vou dizer que eu tive mérito nisso, porque eu não aceitei de forma intuitiva. E aí, Caio, o que acontece? Aquilo me chamou a atenção para vendas. Só que o seguinte. Nunca foi meu plano A vender relógio. Não é que eu pensei, vou abrir uma loja de relógio. Não. Eu... Para mim era um bico. Que eu ia abandonar esse bico para começar a minha faculdade. Ia fazer quatro, cinco anos de faculdade. Provavelmente teria greve, porque a faculdade federal é cheia de greve. Ia terminar a faculdade em seis, sete anos. Ia arrumar um emprego. Ia tocar a minha vida. Naquela... Ou seja, não é que eu... A minha experiência de vender relógio me chamou a atenção para um caminho empreendedor. Era bico para mim. Era bico. Esse caminho empreendedor, ele só foi acontecer quando... Eu, antes de começar a faculdade, que aí eu decidi fazer a faculdade no Rio, porque eu estava namorando, vou fazer o que em São Paulo. Sim, sim. E aí eu começaria no segundo semestre. Naquele primeiro semestre eu comecei a trabalhar num curso de inglês. Aí lá eu... Me apresentaram um plano de carreira. Ali me apresentaram a possibilidade de crescer. Me mostraram que eu poderia ganhar... Em seis meses eu poderia ser gerente e ganhar bem. A pessoa me apresentou uma mentalidade, uma maneira de se comunicar que eu olhei. Eu me lembro, cara, que eu olhei a mulher. Eu tinha 19 anos. Ela tinha 23 anos. Ela que fez três dias de imersão num processo de treinamento. E eu estava nesse processo. E o jeito dela falar, a linguagem dela, a confiança dela, o jeito que ela falava. Eu olhava pra aquela mulher e falava assim, cara, de que planeta veio essa mulher? Porque como ela fala desse jeito? Olha, cara, ela dominava uma sala com 40 desempregados, meu amigo. E ela botava todo mundo na linha ali. E apresentava, ia linguajar, a confiança dela. Eu pensava assim, cara... Também quero. Eu achava que eu era bom. Mas eu não estou nem nos pés dessa mulher. Eu tive o mesmo sentimento da escola. Da escola. O mesmo. Eu já... Eu tinha passado no colégio naval, já me achava o cara. Naquele momento eu falei, cara, sou o cara não. Negativo. Não estou nem nos pés dessa mulher. Eu quero falar como ela fala. Eu quero falar com a convicção que ela fala. Eu quero ter esse domínio. Eu quero ter essa liderança que ela tem. Olha a postura. Olha como ela se veste. Esse seu desejo ardente. Você acha que é uma coisa de dentro? Foi uma coisa que você alimentou? Dá onde ver esse fogo puro? Eu te conheço. Você gosta da... Caiu. Não sei, cara. Eu realmente não sei. Eu vou dizer pra você que eu vi aquilo e desejei aquilo. Você entendeu? Sim. Ou seja, eu teria duas hipóteses. Novamente. Ou achar que aquilo não é pra mim, porque não é pro meu bico. Ou eu olhar praquilo e falar. Cara, eu quero isso também. Se essa mulher pode, eu também posso. Eu via, inclusive, que de vez em quando ela dava umas escorregadas. Errava um português. E eu pensava. Cara, ela não passaria na prova que eu passo. Mas ela ganha 30 vezes mais do que eu ganharia se eu fosse... Era até incrível, né? Quando ela errava. Eu me encorajava quando ela errava. Sabe uma coisa que eu penso assim? Você sabe? Pô, cara. Eu posso também fazer esse troço aí, cara. Né? O que eu vejo muito de você, Flávio, enquanto você fala... Me vem passando uns filmes na cabeça. E eu acho que talvez quem tá em casa vai se identificar um pouco que... Faz uma retrospectiva desse momento. Talvez naquele momento você não pensava. O que eu digo assim? Hoje as pessoas investem muito tempo pensando. E ponderando muito as coisas. E aí quer ter sempre uma decisão muito racional. Pra poder ter muito controle. Pra poder ter muita segurança. E é nesses pontos que você perde sua autoestima. Você perde sua autoconfiança. Que é, não, mas olha, ela é tão boa. Será que eu vou conseguir falar com ela? Será que não é como ela? Será que um dia eu vou conseguir chegar onde ela está? E às vezes você investir um pouco, menos tempo pensando. Será? E só simplesmente vai e executa. Simplesmente faz, né? Olha só, Fabi. Eu tinha alguns momentos de pensamentos e planejamento. E o resto de execução. Execução. Pra executar aquilo que eu planejei. Então, por exemplo. Quero passar no colégio naval. Tá? Vou estudar assim, assado assim, até tantas horas por dia. Fiz o plano. O resto eu vou executar. É um lapso de pensamento e o resto. Um lapso de planejamento e o resto de execução. Exato. Tá? Consegui. Entrei. No primeiro dos 10 minutos, hum... Alguma coisa tá estranha. Então, esses dois anos foram um limbo na minha vida. Porque eu não consegui planejar mais nada. Eu passei dois anos num limbo. Até que interromperam o meu sofrimento. Quando me expulsaram, eu... Ufa, que alívio. Aí eu faço um novo plano. Qual o novo plano? Vou entrar na faculdade e tal, tal, tal. Beleza. É esse o plano? Vou estudar. Executo, executa, executa. Passei. Beleza. Tô no plano. Passei. Só que minha faculdade começa em agosto. Eu tô em fevereiro. O que eu vou fazer agora? Vou arrumar um bico. Vou arrumar um emprego pra ver o que que acontece. Aí eu vou nesse emprego. Chego nesse emprego e encontro essa mulher. Eu olho pra ela e falo... O que que é isso? Olha a confiança dela. O que que ela tem que eu não tenho? Olha como eu tô atrás. E aí eu falo, eu quero isso também. Quando eu falo, eu quero isso também, aí eu confronto. Mas peraí. Meu plano é a faculdade. Opa. Volto pro meu planejamento. Faculdade ou vendas? Eu faço uma escolha. Vendas. Vou abandonar a faculdade. Minha mãe entra e fala, Flávio, não abandona. Tranca. Tá bom, mãe. Tranco a faculdade. Tá trancada até agora. Tá até hoje. Quem sabe eu volte um dia. Aliás, eu acho que eu tivesse ido pra faculdade federal ser um líder sindical. Alguma coisa do tipo. Eu ia assumir alguma coisa. Eu não sei. O Lula que se... Não é? Que é se ver comigo. Se eu tivesse... A maior franquia de sindicatos do Brasil. A maior franquia de sindicatos do Brasil. Mas não. Eu virei empresário malvadão mesmo. Não é? E aí o que acontece? Nesse momento, eu pensei, Fabi. Não. Faculdade não. Porque faculdade... Por que eu pensei em não faculdade? Eu vou levar cinco anos pra me formar. Pra ganhar X. Aqui. Nesse trabalho. Se eu chegar gerente, eu vou ganhar X daqui a seis meses. Quando eu falo, eu vou ganhar X daqui a seis meses. Eu penso, vou casar com a Luciana. Já tinha o meu estilo. Chego em casa, ligo pra Luciana e falo. Vamos casar... Você engatou a decisão com a recompensa. Vamos casar no que vem. Mas como? Cara, eu vou conseguir esse emprego. Vou chegar a gerente e nós vamos casar. Sabe quanto tempo eu cheguei a gerente? Dois meses e meio. Uma meta de seis meses. Eu bati em dois meses e meio e cheguei. Isso mostra, amor. O quanto você ainda não estava tão desenvolvido. Que você demorou sete anos pra me pedir um casamento. Vocês viram isso, produção? Eu não podia deixar passar. Nosso programa, primeiro episódio. É sobre o Flávio a entrevista aqui. Eu só precisava fazer uma adenda, entendeu? Cara, eu fiz o meu máximo. Mas, cara, é o seguinte. Eu acho que a minha visão foi... Deixa a Luciana ser o meu prêmio e o meu estímulo pra conseguir chegar mais rápido. Então, eu casei tudo. Aí tudo fez sentido pra mim. O meu novo plano foi... Tranco faculdade. Chego ao gerente. Me caso. Saio de casa. Começo a minha vida independente. Ano que vem eu caso. 1992, eu planejei. E a gente casou em 1992. Depois você planeja, você só executa e para de pensar. Aí para de pensar, executa. Não pensa mais. Não, não, não. Pode perceber. Tem um padrão nele. Tem um padrão. É muito assim. Depois que eu pensei, eu só faço. Eu fico cego. Só fazer, só fazer, só fazer. Até chegar no plano. Até chegar no plano. Depois você pensa de novo. Agora, só um ponto. Que eu acho que esse ponto é importante. Porque vai conectar com muita gente que está em casa. Se você não tivesse sido expulso, você ia ter pedido pra sair? Não. Não teria pedido. Por quê? Bom, talvez eu tivesse pedido pra sair alguns anos mais tarde. Eu não estava pronto pra essa decisão. Você acha que tem muita gente, entre aspas, que está ouvindo a gente que está no colégio naval da sua vida? Que tem muita gente que entrou no modo automático e depois acha, se convence que não tem mais como voltar atrás. O que é outra bobagem. A gente sempre pode voltar atrás do que a gente quiser. Mas o cara não tem mais coragem. Ele se sente que foi tão longe que não dá mais pra voltar. O que não é verdade. Tem. Infelizmente, bastante gente. E por que você acha que as pessoas ficam petrificadas nessa hora? Porque elas se acostumam com o inaceitável. Não é verdade. Não é? Elas se acostumam. O ser humano tem uma capacidade de se adaptar, o que é bom. Ele consegue sobreviver. O que ele se adapta. A adaptação da espécie humana fez com que ele estivesse do topo da cadeia alimentar. Os dinossauros não conseguiram se adaptar. O ser humano conseguiu. Agora, o problema é que você também se adapta com aquilo que não deveria se adaptar. Você se adapta com coisas que não são aceitáveis. Vou dar um exemplo um pouco pesado aqui. É a mulher que apanha do marido. E se adapta a isso. Apanha. É claro que se você tomasse um tapa, você dava um chute na cabeça do... Arrancava a cabeça dele, né, Fabi? Aí quem ia ser... O problema ia ser comigo, entendeu? O problema ia ser contigo, né? O marido, apanha da mulher. Apanha da mulher, exatamente. A gente sabe disso, né? Aí, cara... O que que tá acontecendo aqui, o professor? É uma faixa preta, cara. É uma faixa preta, cara. Agora você me respeita, entendeu? Faixa preta, cara. Por isso que eu sou aromêncio. Correr não me pega. Nem na velocidade, nem na resistência. Não, eu fico 10 horas e 28 correndo sem parar. Muito bom. Mas, assim, voltando aqui, por exemplo, o chato, né? Infelizmente, tem pessoas que se acostumam com o inaceitável. São agredidas, sofrem abuso, mas se sentem impotentes e aí não conseguem se libertar. Não é? Saindo desse exemplo um pouco mais trágico, imagina que você more na beira de um rio. E esse rio começa a feder. É horrível. Mas a pessoa se acostuma. Com cheiro, né? Com cheiro. É a casa dela. Então, essa adaptação ao inaceitável faz com que pessoas tolerem situações intoleráveis durante a vida inteira. Dá pra falar que você usou essa mesma lógica? Porque dá pra ver a tua vida em saltos, né? É. Os saltos. E na hora que você entende o fundamento do primeiro salto, você só amadurece de um salto pro outro. Mas esse salto te levou até a melece? Esse jeito de pensar te levou até a melece? Sim. O meu padrão de pensamento tem muito da minha preparação pro Colégio Naval até hoje. Isso pra mim me mostrou que eu consigo lutar por o que eu quero. Até eu conseguir aquilo que eu quero. Por mais difícil que seja. Muito bom. Então, num dado momento, eu achei que o meu salto era abrir o meu próprio negócio. E eu abri. E não tinha o recurso todo pra abrir. Embora eu ganhasse bem, ninguém monta negócio com dinheiro do salário. Sim. E eu não tinha uma... Eu não tinha herança, eu não tinha ajuda da família. Então, eu tive que lançar mão de dinheiro em empréstimo de banco. Com taxa de juros altíssima do cheque especial. 12% ao mês. Aquela história que a gente já conhece. Mas, na hora de dar esse salto, a pergunta era. Eu sou capaz? Eu tinha certeza que eu era capaz de dar aquele salto. Que era a mesma certeza que você passaria em qualquer prova. A mesma certeza. E não era uma certeza desvairada. Não era um positivismo barato. O que é o positivismo barato? É aquilo. Ah, vai dar tudo certo. Não dá tudo certo. Qual era o salto? Por que eu tinha essa certeza? Eu precisava fazer... Era uma certeza baseada em dados. Uma certeza baseada em informação. Então, eu vendia 600 matrículas por mês com o meu time lá. Para eu dar certo na minha própria escola, eu só precisaria vender 100 por mês. Então, se eu vendesse 6 vezes menos do que eu já estava acostumado a vender, eu já dava certo. Então, parece menos loucura do que parece. Mesmo pegando um empréstimo caro. Aquele lance da... Há uma diferença de sonho e delírio, né? Delírio é um sonho sem viabilidade. Nesse caso, era viável, né? Era viável. Eu tinha um planejamento. Eu já tinha experiência. Eu sabia como. Eu estava disposto a pagar o preço que fosse necessário. E era a hora de eu dar esse salto. Na tua cabeça, era a loucura não fazer? A loucura era não fazer. Assim como a loucura seria ter ido para a faculdade. Assim como a loucura teria sido ir para o ensino médio. Quando eu parei o ensino médio para fazer a preparação. Então, o meu pensamento, ele segue esse mesmo padrão. E é um padrão invertido do comum. Porque o comum vai levar a resultados comuns, entendeu? Então, dentro desse tempero, sabe? Como você fez isso? Parece que os ingredientes é... Ousadia. Confiança. Confiança. Inabalável. Essa confiança inabalável. Planejamento. Assim, lapsos... Foi muito bom isso. Lápis de planejamento e uma dose cavalar de execução. Cavalar. Cavalar. Cara, e nessa época, gente... Vocês convivem comigo, sabem que eu trabalho bastante hoje. Sim. Mas hoje eu não trabalho nada perto daquela época. Naquela época, era cavalar. Porque se não fosse cavalar, eu não conseguia vencer a barreira social imensa que estava na minha frente. Então, o meu dia começava com cinco horas de desvantagem dentro de um ônibus lotado. E é importante as pessoas entenderem que ônibus é esse. Não é um ônibus bonitinho com ar-condicionado. Era um ônibus com 40 pessoas sentadas e 100 pessoas em pé. Muitas das vezes pendurado na porta. Com risco de morrer. Cair e morrer. Essa é a vida de quem mora na periferia. Você está dentro de um ônibus lotado e um cara com sovaco em cima de você suando 40 graus no Rio de Janeiro. E você, de gravata, indo trabalhar, todo suado, com a camisa colada no corpo. Todos os dias. Essa foi a minha vida nesse momento. E essa rabicha aqui, ó. Coisa horrorosa, cara. Olha aí. Mas isso aí, cara, já estava bem, já. Essa aqui já estava bem? Porra, rapaz. Isso aí já estava... Isso aí já foi três anos depois. Isso aí já foi no terceiro ano. Só faltava o topete, né? Isso aqui, o plano primário já tinha dado certo. O plano primário já tinha dado certo. Já tinha dado certo. Aí eu já estava bem. Mas eu vou te dizer, Caio, nessa época tinha que se acabar lá. Então, assim, eu trabalhava no barato. Olha, eu saia de casa seis da manhã, pegava o ônibus seis da manhã, acordava às cinco e meia e chegava em casa todo dia acima das onze e meia da noite, meia-noite, todo dia, atendendo cliente. Pô, ia atender um cliente à noite para fazer uma matrícula, Caio. Oito horas da noite em Ipanema. Aí ficava na entrevista até nove horas, nove e meia. Saia de lá com a matrícula na mão, nove e meia, com a venda feita. Ia pegar... Eu sabe quanto tempo eu levava para chegar em casa? De Ipanema até a minha casa? Duas horas e meia. De nove e meia, duas horas e meia, meia-noite. Chegava em casa meia-noite para acordar às cinco horas da manhã do dia seguinte. Então era cavalar. Cavalar. Para quê? Para conseguir sair daquela realidade. Entendeu? Cláudio, se você pudesse deixar uma caixa de ferramenta para a galera, para construir o que você construiu, não necessariamente, sabe, aquela coisa, porque sucesso é uma parada muito subjetiva, mas para a pessoa chegar no objetivo que ela se propôs a chegar, qual seria a tua caixa de ferramenta? Caio, o meu processo, ele começou com a rejeição do caminho tradicional. Primeiro, eu desejei o caminho tradicional. Isso é um cara que você bate todo dia na galera. Não tem como não falar isso. Lembrou ontem a live que a gente fez ontem? Claro. Eu desejei o caminho tradicional e tive sucesso no caminho tradicional. Eu fui um aluno de sucesso, passei em concursos dificílimos, ou seja, eu fui um vitorioso no modelo convencional. Entrei nas melhores faculdades. Foi quando eu decidi sair do caminho tradicional. Ou seja, um cara que estava dando certo no modelo. Eu estava dando certo no caminho tradicional. Só que eu olhei o resultado que ele daria na minha vida. E quando eu conheci, olha, eu não tinha referência, quando eu conheci aquela mulher que fez a apresentação, que eu olhei, quando eu conheci um outro caminho, eu falei, cara, esse caminho é muito melhor. É muito melhor. Mais rápido. Posso ganhar o que eu quiser. Então, eu escolhi um caminho não tradicional, das vendas, que depois me levou ao empreendedorismo. Só que antes eu rejeitei o caminho tradicional que eu estava nele e tendo sucesso nele. Então, eu penso que não tem conciliação. Ou tu está dentro da gaiola, comendo alpiche todo quinto dia útil, ou você está fora da gaiola voando, sem nenhuma garantia do que você vai comer. Mas você é dono do seu destino voando, fora da gaiola. E isso eu enxerguei com 19 anos de idade. Quando eu entendi e fiz uma escolha. E falei, aqui é o caso para a Luciana daqui a seis meses. Aqui é daqui a sete anos. Aqui eu ganho uma grana daqui a um ano. Aqui é daqui a dez anos. Se tudo der certo. Aqui eu não tenho garantia de nada. Aqui eles dizem que eu tenho garantia de alguma coisa. E eu ainda não tinha descoberto que estabilidade não existe. Mais para frente eu percebi que aquilo ali não tinha garantia nenhuma também. Então, eu fiz uma escolha consciente. Eu fiz uma escolha consciente. Eu falei, aqui eu vou viver do INSS. Aposentadoria do INSS. Isso aqui é uma desgraça. Eu não quero isso. Aqui eu construo um patrimônio e não dependo do Estado. Não dependo do sistema. E aí eu criei a imagem do sistema na minha cabeça. Porque a Marinha representava o sistema para mim. Sistema é uma pessoa do mal. Não, não. Não chega a ser do mal. O sistema é um formato onde você tem que se enquadrar. Eu não quero me enquadrar. Entendeu? Não quero me enquadrar. Olha essa fotinha aí que vocês estão vendo agora. Aqui eu tinha 4 anos de idade. Foi a primeira vez que eu fui expulso. Jardim de infância. Fui expulso do Jardim da Infância Patinho Feio. Olha a cara do meliante. Olha lá. Olha a cara do meliante. Olha aí. Não é? Ou seja, eu fui expulso do Patinho Feio. Depois fui expulso do Colégio Naval. Então, assim, eu escolhi o quê? Ir para um outro caminho. Onde eu não dependesse de alguém ou do Estado me dando alguma coisa. Que eu pudesse construir aquilo que eu queria. Então, isso é um pouco do padrão da minha vida. Eu não quis isso, mas eu quero aquilo. Eu lembro, por exemplo, Fabi, o dia que eu decidi que nunca mais na vida eu andaria de ônibus. Sabe como é que foi isso? Como? Era um domingo. Eu estava trabalhando nesse domingo. E eu morava dentro da empresa. Eu... Foi uma fase difícil, inclusive. Que eu fui transferido para a escola de Copacabana. Então, levava duas horas até o centro. Copacabana, às vezes, demorava até três horas para chegar. Era inviável. Aí eu pedi ao meu dono da empresa se eu podia dormir na empresa. Então, tinha uma sala vazia que tinha um colchonete. Banho frio. Diz que eu não gosto de banho frio. Joel fala, quem gosta de banho gelado, de contraste? Eu não gosto de banho frio. Já tomou muito, já. Já tomei muito. Já faz. E aí eu morava naquela sala empoerada com colchonete no chão. Dormia lá. Eu morei lá por quase um ano. Nesse lugar. E aí, era um domingo, eu estava trabalhando e eu ia num churrasco na casa de um tio meu. Que era em Jacarepaguá. Eu estava em Copacabana. E aí a Luciana ia de Campo Grande, ela foi de Campo Grande até Copacabana. Só a Luciana levou duas horas e meia, três horas de Campo Grande até chegar em Copacabana. Quando a Luciana chegou, aí a gente tinha que ir junto para Jacarepaguá. Ia demorar mais umas duas horas. Ou seja, a coitada da Luciana já estava cinco horas para poder comer um churrasco. E aí, ia levar umas duas horas de ônibus, né? Aí, beleza. Eu fui com ela lá para a orla de Copacabana pegar o ônibus e nada do ônibus chegar. E nada do ônibus chegar. Era um ônibus de Barbacaninha mais especial e nada do ônibus chegar. Já era 40 minutos a gente esperando e nada do ônibus chegar. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos para a barra e pegar um sete, quatro, um sete alguma coisa da vida aí que passa lá na orla de Copacabana e vamos para Alvorada na Barra da Tijuca. Tá bom. Levava uma hora de Copa até a barra. Aí levamos uma hora e chegamos lá na Alvorada. O dia da Alvorada é calor, é do lado da praia, lotado. Cara, a gente pegava um outro ônibus para Taquara. A gente levou uns 40 minutos esperando esse ônibus na fila. Aí entramos no ônibus em pé, eu e o Luciano. E aí, as pessoas que estavam sentadas na frente se levantaram e eu e elas sentamos. Pô, tô positivo, né, cara? Sentei. Sentar é positivo. Sentar é uma prêmio. Aí, no meio do ônibus, a galerinha da Cidade de Deus, uma galeria bacana lá da Cidade de Deus, entrou no ônibus e os caras começaram a me dar tapa na cabeça. Imagina, Caio. Tinha uns 10. Eu, sentado, o Luciano, os caras, pá, tapa na minha cabeça. Aí eu olhava para trás, não podia nem fazer cara feia, meu irmão. Se tivesse cara feia, os 10 me juntavam ali, entendeu? Deu uns 4 tapas na cabeça. Eu estava de boné, o último, deu um tapa assim, o boné voou para frente, entendeu? E eu, só segurando. E aí, Luciano, preocupada do lado, e eu só pensando, cara, nunca mais na minha vida eu vou entrar no ônibus. e aí os caras desceram na cidade de Deus, foram embora. Não deu nada. Se eu tivesse me encrespado com o cara, eu apanhava ali dos 10. Era fato. Eu engoli, os caras saíram. Nós descemos na Taquara, andamos 15 minutos no sol, 40 graus, verão do Rio, para pegar um outro ônibus lá para dentro do Jacarapaguá. Esse ônibus demorou, a gente pegou. Chegou o churrasco, já tinha acabado. A gente chegou 4 horas da tarde no churrasco, e a casa era no alto assim, num condomínio assim, no alto assim, sabe? E a gente subindo naquela ladeira, eu e a Luciana subindo naquela ladeira, morrendo de fome. Nós saímos assim, tipo, meio dia de Copacabana, cheguei 4 horas da tarde, cheguei lá, todo mundo na piscina, o churrasco já tinha acabado, tinha só aquelas carnes queimadas lá no churrasco, eu e Luciana, e aquele dia eu falei, nunca mais na minha vida eu entro num ônibus. No dia seguinte, eu fui lá e comprei um carro. Eu não sabia dirigir, mas eu comprei o carro. E nunca mais andei de ônibus, na minha vida. O meu padrão de decisão sempre vai, primeiro o que eu não quero. Depois, eu vou para aquilo que eu quero. Então, assim, por isso que eu falo muito de ônibus, eu devo ter trauma, né? Tanto que, cara, aquele foi o dia que eu nunca... Você percebe que tem mais uma similaridade como a expulsão da escola? Então, é aquela coisa que está a gota d'água e que fala, acorda, Flávio. Só que depois é legal que você vai vendo com a maturidade, justamente de saber se a escolha do que você não quer com o que você quer, que aí chega uma hora na vida que você não precisa mais tomar uma tapa na cabeça para a corda, né? Mas, às vezes, assim, a gente não tem referência. Exato. O que acontece? Aqueles tapas na cabeça, aquela situação humilhante, quatro horas, eu, a Luciana do meu lado, cara. Você podia ter se adaptado. Eu poderia ter me adaptado. Aquilo ali ultrapassou a minha linha do tolerável. Que bom. Você só tem aquilo porque eu ainda estava numa linha do tolerável porque eu aceitava aquela forma de vida. Porque quem trabalha com vendas tem como se defender. Tem. Se o cara é um funcionário que ganha um salário, cara, ele não pode e acabou. Vai fazer o quê? Mas quem trabalha com vendas, não. Eu posso vender mais. Eu posso ter mais resultado. Eu decido quanto eu ganho. Então, essas coisas me impulsionaram a querer subir mais degraus. Então, eu fui subindo esses degraus. Quando eu abria o Wise Up, aí eu fui subindo. Aí a velocidade da escadaria dos degraus foi cada vez maior. Aí os motivos foram outros. Porque eu enriqueci rápido, minha vida mudou rápido, eu tive acesso a um padrão de vida muito elevado, muito rápido. Com 23, 24 anos de idade, eu tinha um padrão de vida já muito alto. Já era dono do negócio, o negócio já estava arrebentando. Aí os motivos passaram a ser outros motivos. Flavião, nessa reta final, como aqui no Como Você Fez Isso, obviamente as pessoas estão ouvindo a gente e vendo a gente, as pessoas querem fazer acontecer. Eu acho que todo mundo que está nesse podcast é porque é pessoas que querem fazer acontecer na sua vida, nos seus projetos, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Que mensagem você tem que dar para todo mundo que está ali? Tem quatro câmeras aqui. Uma pessoa que quer fazer acontecer, se inspirou na tua história, sabe, pegou inputs, entendeu, pegou, o que eu mais gostei em todos esses episódios é que você deixou pistas nesse episódio, sabe, você deixou rastros. Eu gosto muito. Isso é porque a gente chegou só na fase de quando ele decidiu abrir o próprio negócio. A gente nem foi para o resto. Imagina. Lembra que o Flavio falou no começo do episódio quando as pessoas entenderem o primeiro salto. Exato. Vai aplicar todos. Na hora que você pega a mão do primeiro salto, e aí é só ambição, vontade de fazer acontecer, também inquietude para também voos maiores. Mas o Flavio falou, ele falou, cara, um dos caras que eu mais me orgulho é aquele Flavio ali. Aquele Flavio ali. Então, o que recado você tem que dar para a turma que está ouvindo a gente? Olha, o primeiro passo na minha visão, no meu modelo, na minha forma de pensar, é dizer não para o sistema. agora, é o primeiro ponto. Primeiro ponto. O que é o sistema, Flavio? O sistema é a escola, a faculdade, o emprego e o INSS. Esse é o sistema. Essa é a forma de vida que as pessoas aprenderam. E o que eu gostaria de dizer é que essa não é a única forma de vida. É uma forma de vida digna. Um cara ter um emprego, trabalhar, é digno. mas não é a única forma de vida. Não é a única forma de vida. Então, a primeira coisa é questionar o sistema. E aí, o questionamento do sistema passa por você decidir o que eu quero para a minha vida, o que eu quero oferecer para a minha família, o que eu quero viver, o que eu quero experimentar na minha vida. E você olhar para o sistema e analisar. O sistema vai me oferecer isso? eu vou conseguir dar a melhor escola para o meu filho, comer bem, me vestir bem, viajar, ter uma experiência de vida boa? Se você for botar na ponta do lápis, talvez, para as pessoas viverem aquilo que elas desejam viver, talvez elas precisassem ganhar 100, 200 mil reais por mês. Se botar na ponta do lápis. Aí você vai olhar, o sistema vai me oferecer isso? Se a resposta for sim, vai à luta. Se a pessoa acredita que vai ganhar 100, 200 mil reais por mês no INSS, beleza. Eu só sinto informar que o teto do INSS é 7.500 reais. Talvez a pessoa esteja mal informada. Então a primeira coisa é isso. Tá, então se não é no sistema eu vou fazer o quê? Eu vou virar traficante? Eu vou assaltar um banco? Minha recomendação é que você não faça nada disso. Não faça nada disso. Existem outros caminhos. O caminho das vendas, o caminho do empreendedorismo, ele abre outras possibilidades. Então, eu acho que a primeira coisa é o questionamento. O que eu não quero para você definir aquilo que você quer. Segunda coisa é o seguinte. Você tem as ferramentas para poder lutar nesse campo de batalha para você atingir aquilo que você deseja na sua vida? não é uma questão de vocação, não é uma questão de talento, não é uma questão de oportunidade também, porque tem muito filho de rico que não faz nada. Você entende? É uma questão de você entender. Eu não quero isso e quero aquilo. Agora, para atingir aquilo, você tem as ferramentas? Quais são as ferramentas necessárias para você atingir aquilo que você deseja? primeiro, vendas. Vendas. Porque vendas não te deixa refém de um salário. Porque vendas não te deixa refém da decisão de um terceiro sobre a sua vida ou do Estado ou de quem quer que seja. Vendas coloca nas suas mãos o seu destino. Ponto. A primeira ferramenta é vendas. Agora, as ferramentas emocionais são muito importantes. porque quando eu deixei de ir para o ensino médio para fazer o concurso, eu choquei a minha vizinhança inteira. Mas quando eu passei, virei herói. Quando eu larguei a faculdade para vender curso de inglês, eu choquei a vizinhança inteira de novo. Quando eu abriu a própria escola. Mas quando eu tive sucesso, eu virei herói. Quando eu casei com 20 anos, eu choquei todo mundo também. você percebe? Mas quando dá certo, as pessoas dão tapinha nas costas. Então, o caminho para um resultado extraordinário não está nas escolhas comuns. As escolhas comuns, seguir a boiada, fazer o que todo mundo faz, vai te levar ao mesmo resultado que todo mundo tem. E esse resultado que todo mundo tem te interessa? Vai fazer você conquistar aquilo que você quer? Se a resposta for não, você tem duas alternativas. Ou tu baixa o sonho, você vai tolerar uma vida menor do que aquilo que você deseja, ou você vai ter a coragem de sair da gaiola e de buscar encontrar a qualificação que você precisa. Então, você tem que ter uma mentalidade blindada. Para você ir em busca daquilo que você deseja, você não pode ser aquela pessoa que vai se abater com as críticas das pessoas, com a cara de pena que elas vão olhar para a tua cara. Coitado. Você tem que ser firme, tem que saber o que você quer. Porque, para você lutar pelo que você quer, você tem que, inclusive, suportar a pressão e a reprovação da sociedade. Mas essa é a mesma sociedade que te reprova, é aquela que vai te chamar do cara lá na frente quando der certo. Isso se repete a todo momento. É óbvio que o que eu estou falando não é nada fácil e nada simples. Mas, todas as pessoas que eu conheço, que foram bem sucedidas naquilo que fazem e que têm uma vida acima da média, viveram isso. Palmas para o Flávio Augusto da Silva, senhores! Obrigado. Flávio, obrigado pela participação, estreando o episódio. Maravilhoso. E para você, primeiro, amor? Muito bom, né? Muito bom, né, cara? Tenho certeza que teremos jornadas, papos maravilhosos. Então, primeiro, para você que está assistindo ao nosso podcast e não está inscrito no nosso canal, agora vem com força, vem com tudo. Né, dona Larissa? Se inscreva no canal para você não perder o episódio. Estamos de cara nova, cenário novo, tudo bonito, maravilhoso, um monte de câmera chique aqui. Você tem que ver, a gente está com uma agenda maravilhosa e empurrada para que você tenha o melhor conteúdo para ajudar na sua trajetória. por isso que eu estou muito feliz com como você fez isso porque ele parece que facilita a nossa vida aqui quando a gente está entrevistando porque a gente consegue tirar o melhor da história de sucesso, inspiração, trazendo bons inputs e provocações para que você alcance o seu objetivo. Flávio, obrigado, continua essa história maravilhosa. Você me inspira, tá, meu amigo? Você me inspira para caramba. Eu tenho certeza que você inspira muita gente. Então, eu me desejo aqui em nome de toda audiência que tenho certeza que te acompanha sempre. Valeu, um abraço para a galera. Sucesso. Amor, seu recado final, como você está sentindo o primeiro episódio? Aquela coisa da estreia? Até quase chorei. Por quê? Eu fiquei emocionada com a história do Flávio. Que me vem algumas coisas, não vou falar, não vou chorar. Esse negócio do ônibus, lotado. Eu sei que você é. Eu andava de trem. Eu falava assim, você nem precisava segurar porque era tanta gente. Só no embalo. Era só no embalo, né? E era exatamente isso. Eu gostava, às vezes, de andar no ônibus, encostada na janela, olhando quem passava com o carrão. E eu falava, gente, o que essas pessoas fazem para ter esse carro? Como é que eu faço para sair daqui? Eu só quero andar ali, ó. Você só queria perguntar para ela, como você fez? Como você fez isso? Eu só queria saber isso. Era só isso. Turma, eu espero que um dia eu possa te receber aqui nessa cadeira e perguntar como você fez isso. E vai ser um prazer enorme poder ouvir a tua história, aprender contigo. Então, nessa cadeirinha vai estar sentando pessoas maravilhosas que fizeram coisas extraordinárias e você vai ver que são pessoas comuns com comportamentos incomuns que chegam em lugares de destaque, eu espero. Então, eu estou fazendo essa provocação que eu espero que você fale, cara, como o Flávio olhou para essa mulher e falou assim, se esse cara pode contar a história dele de um feito desse, por que eu não posso? E essa é a provocação que eu quero deixar vocês, encerrar esse episódio novo e seja muito bem-vindo ao Como Você Fez Isso, um podcast que vai trazer o melhor que tem aí fora para você, tá bom? Um beijo para todo mundo, fica com Deus, estreia feita, com sucesso, até o próximo episódio e nos vemos lá. Foch abraço a todos. Tchau! Tchau! Tchau!